Gente, então só para a gente finalizar a questão da medula óssea, tá? Então, eu tenho aqui a medula, certo? A medula amarela, tenho a medula vermelha, tá? Aqui como que fica a disposição delas, tá bom? As epífises, tá? De novo aqui as células, aqui a célula mãe, tá? E a formação das novas células, as hemácias, as plaquetas, tá? Os neutrófilos, eles estão todos aqui discriminados, tá? De novo, outra imagem da medula óssea e aqui o que nós acabamos de ler. E aí, conforme nós vimos no outro vídeo, a divisão do esqueleto axial e do esqueleto appendicular, tá bom? O axial significa eixo, que eu tenho crânio, tórax e coluna. E o appendicular é formado pelos membros superiores e inferiores, ok? Um esqueleto é ligado no outro através das cinturas, né? Então, eu tenho a cintura escapular e eu tenho a cintura pélvica, tá? Então, aqui ó, cintura escapular e cintura pélvica, que liga os dois esqueletos, ok? E aí, ok? Obrigado.